A roda do meu carro andando em São Paulo falando nisso. Caraca, tem poste de luz, mané. Não, brincadeira. Meicode, Meicode, se dava 4, 5 da manhã, Meicode tava no... Ah, vai querer me avacalhar também. Com galinha gritando no microfone dele, pô. Mano, pode querer a galinha. E ele zoando agora o estado dos outros aí, ó. Ah, mas vagabundo me zoa também, tô como munição com arroz. Que vagabundo toma tiro aqui do nada. Meu ventilador, ele... O feijão do Meicode é bala. Aí ninguém me defende nessa porra, né? Não, ninguém gosta de você. Aí, puxa aí. Tá rindo por que eles, ó? Tá escaralhando a gente já rindo. O feijão é projete, é foda, velho. Seu paulista broxa. Eu moro aí perto, velho. Eu moro aí perto. Eita. Não, não vai gostar da sua casa não, né? Pra galera... Não, é... Então tem muito... Então tem muito mangue, né? Tem, já que tem. Tem, tem bastante. Pro chat de vocês, será que tem alguém? Olha... Entendi. Tem, no meu tem. Tem? Salve, rapaziada Amabá. Tamo junto, né? Essa árvore aqui é do Avatar. Caralho, essa árvore aí foi que o Lázaro subiu pra ver Jesus, filho. Ó, vai, tá viajando, já. Lázaro! É Lázaro? Não, é Zaqueu. Moisés, né? Foi Zaqueu. Não, é Moisés. Moisés, caralho. Olha que foda. Olha que foda. Aí é o Rio. Não, é o Rio Amazonas. E pode andar aqui de boa, tal? Pode, pode. Tem jacaré? Não. Aí não. Tem Aragona. Jacaré, jacaré. Tu acha que essas lojinhas do lado esquerdo aí jogam o esgoto aonde? Tudo nesse Rio aí, filho. Isso daí é restaurante, pô. Isso aí é muito conhecido. É maneiro, mano. Peraí, eu quero ir conhecer. Quero ir conhecer, mano. Fazer um vídeo, tá ligado?